Diz assim a Palavra do Senhor. Então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção a condição humilde de sua serva, a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com seu braço, despessou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel, cerca de três meses e depois voltou para casa. Oremos. Santo e bom Deus, Pai de misericórdia, fala conosco por meio da tua palavra, derrama o teu espírito sobre o teu evangelho, porque senão são só palavras e não o teu evangelho, mas o teu evangelho é graça e vida para todos que o ouvem, toca os nossos corações agora, tem misericórdia de nós, transforma-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um dos maiores desafios durante a reforma protestante não foi a crítica à igreja católica, não foi lidar com os erros da igreja católica, Lutero era um católico, ele conhecia a igreja católica, as entranhas da igreja católica, os erros da igreja católica, ele sabia pontuar um a um desses erros. O grande desafio de Lutero durante a reforma foi como lidar com a sua igreja, foi como reformar a sua igreja, especificamente como reformar o canto da sua igreja, a adoração da sua igreja. Lutero sabia que a marca de uma igreja verdadeira é a adoração do povo, somos um povo de adoradores, portanto como adorar? Qual é a forma adequada de adorar? Em 1538, em meio a toda a turbulência da reforma, Lutero elabora um hino para a igreja, e ele escreve um prefácio para esse hino, que é um hino, é um poema, e um trecho desse poema ele diz o seguinte, Entre todas as alegrias sob o céu, nenhuma é mais doce, mais nobre e fiel, que aquela que em minhas canções se revela, em notas diversas, em harmônicas estrelas, Onde amigos e irmãos, em tom juntos, desvanecem, paixões más, sem tumultos, Ódio, raiva, inveja, partem a voar, toda sombra se dissipa no cantar, A cobiça por riquezas, as dores que se agarram, são esquecidas, enquanto melodias nos embalam. Veja, Lutero enxerga no hino, no cântico, nas músicas congregacionais, um elemento de cura, um elemento de cura, especialmente nos cantos de adoração, especialmente nos cantos congregacionais, um elemento, alguns poderiam dizer, terapêutico, mas é mais do que terapêutico, é um meio de graça, Lutero enxerga nos hinos e nos cânticos, um meio para curar as nossas feridas, para curar as nossas mágoas, para acalentar o nosso coração, lacerado por tantas dores neste mundo, Lutero entende, que o hino não alcança apenas o intelecto, ele quebra a barreira do intelecto, e ele mergulha para dentro do nosso coração, para dentro da nossa alma, e a grande inspiração de Lutero, para fazer essa reforma dos hinos, dos cânticos, do canto congregacional da sua igreja, foi o livro de Salmos, porque quando a gente abre as Escrituras no livro de Salmos, nós encontramos ali, Salmos de adoração, Salmos em que o salmista e toda a congregação, se coloquem em adoração diante de Deus, nós encontramos ali, Salmos de lamento, em que o salmista derrama as suas dores, a sua aflição, a sua angústia, diante do único Senhor que pode acalentá-las, nós encontramos nas Escrituras, Salmos de ação de graças, em que nós lembramos a graça recebida pelo nosso Senhor, nós encontramos nos Salmos, Salmos de recordação, que refletem, ponderam sobre as grandes bênçãos já recebidas no passado, nós encontramos Salmos em precatórios, em que o salmista pede, clama a ira justa do céu, sobre o seu inimigo, nós encontramos Salmos de sabedoria, Salmos régios, Salmos de confiança, há Salmos para todas as ocasiões de um Filho de Deus que trilha o caminho do Senhor neste mundo, há Salmos para os momentos de alegria extrema, há Salmos para os momentos de dor extrema, há Salmos para os momentos de dúvida, de descrença, de ceticismo, há Salmos para o momento de vida, há Salmos para os momentos de luto, o homem que busca a Deus, a mulher que busca a Deus, busca marcado pelos cânticos, ele coloca a sua condição humilde diante do Senhor em cânticos, e ele louva a graça recebida pelo Senhor, também em cânticos, Lutero encontrou nos Salmos, uma forma artística, poética, musical, mas que respeita a dimensão afetiva do homem, que entende que o homem não é apenas razão, que extravasa os sentimentos do homem, sentimentos muitas vezes, inomináveis, sentimentos que a gente não consegue dar nome, mas que as vezes a gente consegue se traduzir em melodias, não em conceitos, não em nomes, mas em música, o problema é que nós, homens ocidentais, modernos, nós nos acostumamos a guardar esses sentimentos aqui, esses sentimentos que reviram dentro de nós, a gente se acostumou a não colocar esses sentimentos para fora, porque eles não têm espaço, eles não têm espaço nas teses e nas dissertações, eles não têm espaço nos artigos de jornais, eles não têm espaço nos relatórios técnicos, nos relatórios científicos, eles não têm espaço em e-mails corporativos, nós somos a cultura mais alfabetizada da história da humanidade, mas nós somos também a cultura mais inapta a lidar com os nossos nossos próprios sentimentos, nós abandonamos a terapia estética, a terapia litúrgica, e nós buscamos agora somente a solução clínica para as nossas dores, nós perdemos muito desse universo harmônico, nós perdemos muito desse universo musical, nós perdemos muito da arte da memorização, da arte da recitação, essa cultura jaz hoje agonizante debaixo da nossa cultura de texto e de imagem, da nossa cultura gráfica e imagética, e junto dessa perda nós perdemos também os recursos, alguns dos recursos que Deus nos deu, para que nós possamos melhor adorá-lo e o nosso sermão de hoje nos lembra, a importância do cântico, a importância do salmo, a importância da adoração porque o texto que nós temos diante de nós hoje, não é só um texto, o texto que nós temos diante de nós hoje é um salmo, é um cântico de adoração, não se trata apenas de uma fala de Maria, não se trata apenas de um discurso de Maria todos os elementos estruturais, todos os elementos estéticos aqui do nosso texto, dizem para nós, é um hino e é um hino que Maria profere pouco tempo depois, da revelação que ela recebe do anjo Gabriel, nós vimos no nosso último sermão, que existe uma estrutura que está sendo seguida durante o advento, o primeiro sermão, foi um sermão que mostra uma revelação da parte de Deus, o anjo Gabriel vai até Maria e revela o fruto do seu ventre, o segundo sermão que é o sermão de hoje, mostra a resposta a essa revelação, e a resposta a essa revelação se reduz, será que a gente pode falar que se reduz a um cântico, a um hino, a uma adoração? revelação, revelação, a adoração, revelação, a adoração, este hino que nós temos aqui diante de nós, ele se divide em duas estrofas, a primeira delas, cobre do versículo 46 até o versículo 50, e a segunda cobre do versículo 51 ao versículo 55, portanto a estrutura do nosso sermão, segue de perto a estrutura do cântico de Maria, a primeira parte do nosso sermão, nós vamos chamar de Deus e Maria, vou repetir, Deus e Maria, dos versículos 46 aos 50, a segunda parte do versículo 51 ao 55, Deus e o seu povo, Deus e o seu povo, e a terceira parte, versículo 56, Maria e Isabel. A primeira parte do seu cântico, Maria reflete sobre a graça de Deus para consigo, o que Deus fez, não só para ela, mas também por meio dela, nós estamos aqui diante de um cântico muito especial, ele não é um cântico completamente novo, ele tem um precedente histórico, ele tem precedentes históricos, por um lado ele está enraizado numa legítima cultura judaica, existem cânticos do antigo testamento que remetem a esse cântico de Maria, que nos lembram esse cântico que Maria está colocando aqui, e os dois exemplos mais claros que vem à mente são, por um lado, o cântico de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, e por outro lado o cântico de Débora, em Juízes capítulo 5, então, o cântico de Ana e o cântico de Débora, e existe de fato aqui, nesses dois cânticos, isso daqui é um spoiler do Semão, mas eu não consigo, é muito interessante de ver a construção que Maria faz aqui, porque o cântico de Maria, nós sabemos, perdão, de Ana, ele é um cântico que manifesta uma gratidão por um filho que está sendo recebido em uma madre estéreo, e por outro lado, o cântico de Débora, é a manifestação de uma gratidão que o povo de Israel está recebendo da libertação da opressão do povo cananeu, portanto nós temos de um lado, um cântico que celebra um filho, e por outro lado, um cântico que celebra a libertação de um povo, o que Maria faz, é impressionante, ela mescla esses dois cânticos, e ela nos dá um tema novo, que é o tema da libertação de um povo, por meio de um filho, há portanto um precedente histórico, aqui, é um cântico judaico, uma mulher entoando um louvor de adoração a Deus, por outro lado, Maria também inaugura uma nova modalidade de cântico, Maria inaugura uma modalidade de cântico que nós vamos ver aqui na sequência de Lucas, inclusive, esse cântico de Maria, ele é conhecido historicamente como o Magnificat, e ele é o primeiro de três cânticos que aparecem aqui nos dois primeiros capítulos de Lucas, o primeiro cântico é o cântico de Maria, o Magnificat, o segundo cântico é o cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus, e o terceiro cântico é o cântico de Simeão, chamado de Nunc Vimitis, e o que esses três cânticos têm em comum? Qual a relação entre eles? A relação é que eles são os primeiros cânticos que celebram a encarnação do Filho de Deus, eles são a primeira vez que nós vemos na boca do povo de Deus, orando, cantando, manifestando a sua alegria em cânticos, celebrando a encarnação, são cânticos da encarnação, e Maria inaugura isso, são cânticos que nós vemos hoje, aqui nessa igreja, são cânticos que cantamos hoje, nós celebramos hoje a natividade do Senhor, nós celebramos hoje a encarnação do Verbo, e quem instaura, quem cria essa tradição, é Maria, com esse cântico diante de nós, esse nome que nós atribuímos, Magnificat, vem do primeiro verso desse cântico, e é verso mesmo, não é só versículo, porque é um cântico, é um poema, e o primeiro verso diz, a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma engrandece, exalta, enaltece, ou até mesmo, magnifica, daí o nome, magnifica ao Senhor, portanto perceba aqui, mais uma vez, Maria recebe uma revelação, e adora, mas é evidente que quando a gente fala, e quando a gente lê, Maria engrandece ao Senhor, a gente não está pensando aqui, que o cântico de Maria, torna o Senhor maior, a gente não está dizendo que o cântico de Maria, torna o Senhor mais grande, com o perdão do português, isso seria absurdo, isso seria estapafúrdio, e por um motivo muito simples, porque Deus não é como o nosso ego, é o nosso ego, que se engrandece, quando nós somos adorados, é o nosso ego que se dilata, quando nós somos adorados, é o nosso ego que infla, que se esparrama, que se deleita, quando nós somos adorados, mas Deus não é assim, não é Deus que é engrandecido, quando Maria diz que o coração dela engrandece ao Senhor, é o coração de Maria que é engrandecido, e é o nosso coração que é engrandecido, é Deus que se torna grande em nós, não é Deus que se torna grande em si, Deus não se altera, quando você louva a Deus, é você que se altera, quando você louva a Deus, e é por isso meu irmão, que você sofre, quando você não vem para a igreja, é por isso que você sente falta da igreja, é por isso que um cristão não pode viver uma vida longe do culto, longe da igreja, longe da adoração do Senhor, todas as vezes que você você se priva do culto e da adoração, você está se privando de um Deus que engrandece em você, você está se privando de um Deus, cada vez maior em você, repare que o versículo 47, ele forma um paralelismo com o versículo 46 ou seja, Maria diz a mesma coisa com palavras diferentes, no versículo 46 ela diz que a sua alma engrandece ao Senhor e no versículo 47 ela diz que o seu Espírito exulta em Deus, alma e Espírito aqui são sinônimos, alma e Espírito aqui são uma forma poética que Maria encontra para falar do íntimo, para falar do mais profundo do seu ser, para falar da totalidade do seu ser, o que isso significa? Significa que quando nós adoramos a Deus, não é apenas a sua mente que adora a Deus, quando nós adoramos a Deus, não é somente o seu coração que adora a Deus, é a totalidade do seu ser que adora a Deus, o seu corpo adora a Deus, nós adoramos a Deus com as nossas mãos, adoramos a Deus com o nosso corpo, adoramos a Deus com os nossos lábios, adoramos a Deus com aquela adoração que sai do íntimo do nosso ser e que extravasa pelos nossos poros, portanto não se orgulhe de ser um reformado que não bate palmas no culto, não se orgulhe de não adorar a Deus com o seu corpo, se o seu corpo quer adorar a Deus, adore a Deus com o seu corpo, a virtude de um culto está na sua ordem, na sua decência, mas não na sua censura meus irmãos, adore a Deus com a sua alma, adore a Deus com o seu espírito e adore a Deus com o seu corpo… observe ainda que o que move Maria a essa adoração, o que leva Maria a agradecer ao Senhor, não é apenas o filho que ela carrega, não é apenas a realidade, o dado do filho que ela carrega, o que faz com que Maria adore ao Senhor, é mais do que isso, é mais do que apenas a encarnação, é também a doutrina da encarnação, todo o cântico de Maria, a gente vai ver isso daqui a pouco, todo o cântico de Maria celebra a encarnação, entende a encarnação do ponto de vista da teologia bíblica, portanto o que Maria está fazendo aqui é adorando a Deus, porque agora com essa revelação, ela entende um pouco mais sobre quem Deus é, ela entende um pouco mais sobre como Deus age, ela entende um pouco mais o quão poderoso Deus é, e isso é doutrina, isso significa que as doutrinas importam sim para a adoração de Deus, isso significa que as doutrinas podem sim levar a doxologia, levar a adoração de Deus, e não só elas podem, como elas devem, a doutrina deve levar uma pessoa, ou um cristão a adorar o seu Senhor, porque se ela não leva, ela é teologia morta, e a igreja não precisa meus irmãos, de teologia morta, Maria portanto, entende que há mais do que a encarnação, existe aqui a doutrina da encarnação, em seguida, nos versículos 48 a 50, Maria oferece os motivos pelos quais ela engrandece o Senhor, e o primeiro motivo que ela menciona, diz respeito a condição humilde de sua serva, a condição humilde de sua serva, nós vimos no último sermão que Deus age, de forma impressionante, nas circunstâncias mais humildes, Deus age de forma surpreendente, nas circunstâncias mais humildes, e nós vimos também que Maria preenche todos os requisitos de humildade material, e de humildade social, em Israel, ela é uma moça, uma jovem, não casada, ainda que comprometida, pobre, de uma cidade pequena, sem riqueza, sem fama, ela checa todos os itens, de humildade material, e de humildade social, a pergunta para nós aqui hoje é, qual é a relação, entre essas duas coisas? Qual é a relação, entre a humildade material e social, e a graça que Maria recebe? Será que existe uma relação, entre a pobreza e a graça? Será que Deus favorece, aos pobres e necessitados, com uma forma especial, com uma graça especial, do que aqueles que não são pobres, e nem necessitados? Será que os acetas tem razão? Os monges tem razão? Quanto mais a gente se desprende, dos bens que nós temos, quanto mais nos desapegamos, dos bens que nós temos, mais próximos, ficamos de Deus? Será que é assim que funciona? Meus irmãos, quantas consciências, já foram laceradas, torturadas, trituradas, por causa dessa questão? Quantas vezes a pobreza e a riqueza nas escrituras, já foram manipuladas por ideologias políticas? Quantas vezes igrejas, manipularam textos bíblicos? E eu não estou falando aqui apenas, da teologia da prosperidade, que vende um Evangelho barato, a um custo altíssimo, eu me refiro também a teologia da libertação, que compra um Evangelho caríssimo, ao preço da pobreza? Será que existe uma relação entre a pobreza e a graça de Deus? Meus irmãos, Cristo, é claro no Sermão do Monte, Bem-aventurados os pobres de Espírito, pois deles é o Reino dos Céus. Portanto, a humildade que Deus espera de Maria, não é a sua pobreza material, a humildade que Deus espera de um cristão, não é a sua pobreza material, a humildade que Deus espera e que Ele busca em Maria e em todos os cristãos, é a humildade de Espírito, é a consciência da sua pobreza espiritual, é a consciência da sua pobreza, aqui ó, da sua condição pecaminosa, é a consciência da sua necessidade de um Salvador, a consciência de que você não pode salvar a si mesmo, mas que você precisa de um Messias, você pode ser rico em sua conta bancária, mas ser um miserável de Espírito, um pobre de Espírito, que busca a Deus com todas as suas forças, e você pode ser pobre materialmente falando, você pode passar por necessidades, você pode passar por todos os tipos de privações, e ter uma alma soberba, e ter uma alma arrogante, e ter uma alma autossuficiente, é claro que a nossa pobreza material, ela pode levar a um contexto de pobreza espiritual, no sentido de que quando nós somos pobres materialmente falando, nós estamos imersos em um contexto de carência, carência por todos os lados, nós vemos que nós somos privados de muita coisa, e isso pode levar a uma consciência de que o nosso espírito, também é privado de alguma coisa, mas a pobreza não tem um valor religioso em si, a pobreza só tem um valor religioso quando ela nos desperta, para a nossa pobreza de Espírito, e então nós nos encontramos na condição humilde de Maria. Mas existe ainda, meus irmãos, um sentido mais profundo, uma camada mais interna, em que a gente pode entender essas palavras de Maria, da sua condição mais humilde, isso aqui, é um banho de teologia bíblica, é impressionante, melhor do que qualquer teólogo de Twitter por aí, que Maria nos dá, isso é importante para a segunda estrofe, o que Maria nos dá aqui, é uma consciência do que Deus está fazendo no mundo. Existem dois textos que estão na cabeça de Maria, quando ela canta esse hino, um texto nós já vimos, é o texto de Ana, é o texto em que Ana agradece ao Senhor e louva ao Senhor por causa de um filho, que chega a uma mulher estéreo, E o outro conjunto de textos, que está na cabeça de Maria, são as profecias de Isaías. Então, a história de Ana, ela é referenciada diretamente aqui por Maria, porque Ana usa exatamente a mesma expressão, a condição humilde de sua serva. Então qualquer israelita, ouvindo o cântico de Maria, sabe que Maria está se referindo ao cântico de Ana. Só que tem um problema, Ana é estéreo, e Maria é o oposto de estéreo, Maria acabou de descobrir que ela vai ter um filho, e não um filho qualquer. Então, Maria não está aqui remetendo ao cântico de Maria, por estar remetendo a uma graça que ela recebeu, de um ventre estéreo, e aí que entram as profecias de Isaías, porque no capítulo 54 de Isaías, o profeta também se refere a uma esterilidade, mas a esterilidade que o profeta se refere, não é só de uma mulher, é de uma mulher que representa a nação de Israel, e mais ainda, essa mulher que representa a nação de Israel, em Isaías 54, aparece justamente no contexto de uma promessa, por parte do profeta, de que haverá uma reversão dessa esterilidade, de que haverá uma reversão dessa condição da serva. Então, veja, o que está acontecendo aqui é, o mesmo Isaías que profetizou que a Virgem daria a luz, o mesmo Isaías que profetizou que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, é o Isaías que agora está está na cabeça de Maria, e ela entende, que a esterilidade não é a esterilidade dela, mas é a esterilidade do povo de Deus, que não tinha um Salvador, e que precisava de um Salvador, então Maria entende agora, que Deus não está remediando a sua esterilidade, porque ela não é estéreo, Ele está remediando a esterilidade de Israel, por meio do seu ventre, Maria é agraciada como Ana, ela tem um filho, mas esse filho não é para ela, esse filho não é só dela, esse filho é do povo de Deus, essa bênção, essa graça que ela traz no seu ventre, extrapola o seu ventre, Ele é a luz do mundo, que banha todos os homens, e por fim no versículo 50, Maria nos oferece uma transição, para a sua segunda estrofe, no versículo 50, Maria afirma, que a misericórdia do Senhor, passa de geração, para geração, sobre os que o temem. E essa é uma fala fascinante, da parte de Maria, porque o que Maria está dizendo aqui para nós, é que ela não é um reservatório de graça, que Deus deu para ela, Maria, e que fica com ela, Maria. Maria não tem uma graça especial chamada graça de Maria, a graça de Maria passa de geração, para geração, sobre todos todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que temem ao Senhor, desfrutam da graça de Maria, que passa de geração para geração, talvez você se questione, mas como pode? eu não sou Maria, eu não carrego no meu ventre, o menino Jesus, minha irmã, meu irmão, você não carrega no seu ventre o menino Jesus, mas nenhum de nós, precisa carregar no seu ventre o menino Jesus, para ser a habitação do Senhor, você é a habitação do Senhor, você é a morada do Senhor, se você tem uma condição humilde, se você clama por um Salvador, Ele fez morada em você, e você é bendito, como Maria, portanto o versículo 50, Ele nos introduz, essa segunda estrofe do cântico de Maria, que é a segunda parte do nosso sermão, o tema dessa segunda estrofe, é a relação de Deus com os homens, e especificamente, a relação de Deus com o seu povo, e a fidelidade de Deus, e a bênção de Deus, que alcança o mundo, imediatamente, quando nós lemos a segunda estrofe, surge, um certo estranhamento, porque na primeira estrofe, Maria fala de uma graça presente, e de uma graça futura, Maria fala da graça que ela recebe, e ela enxerga nisso, uma profecia, a graça que vai abençoar o mundo, só que agora, o tempo verbal muda, nessa segunda estrofe, repare, versículo 51, manifestou, dispersou, versículo 52, derrubou, elevou, versículo 53, encheu, mandou, versículo 54, auxiliou, ou seja, são todas ações pretéritas, são todas ações passadas, e a pergunta que isso coloca diante de nós é, Maria está falando de uma graça, passado? Ou de uma graça futura? Para onde é que Maria tem os seus olhos, quando ela adora o Senhor? É para o passado, ou é para o futuro? Para onde é que nós devemos ter os nossos olhares, quando adoramos o Senhor? É para o passado, ou é para o futuro? E o que Maria está fazendo aqui, não é difícil de entender, Maria está usando de um recurso, que vários profetas do Antigo Testamento utilizaram, e que a gente costuma chamar de, passado profético, parece uma contradição de termos, não é? Porque se é passado, como é que pode ser profético? E se é profecia, como é que pode ser passado? Mas o passado profético, que os profetas usam, e que Maria emprega aqui, ele é um passado, que fala de um futuro tão certo, mas tão certo, que ele já aconteceu. Ou a gente poderia dizer, ele é um futuro, que já aconteceu para Deus, mas que ainda não aconteceu para nós, porque nós estamos presos no tempo. Veja, é a mesma coisa quando Paulo diz, E aqueles que ele predestinou, a esses também chamou, e aqueles que chamou, a esses também justificou, e a esses que justificou, a esses também glorificou. Mas a glorificação não é nossa agora, nenhum de nós é glorioso agora. A glorificação é um evento futuro para nós, mas Paulo fala como um evento pretérito, porque já está decretado por Deus, porque já aconteceu para Deus. É claro, portanto, que o passado profético, pretérito profético, ele depende de uma revelação certa de Deus. E a revelação que Maria tem aqui, é a revelação do anjo Gabriel. Dito isso, os versículos 51 a 53, são versículos em que Maria retoma o tema da humildade. Repare que do versículo 51 e 52, existe uma oposição aqui. Por um lado nós temos, os arrogantes e os poderosos. E do outro lado nós temos, os humildes. Portanto, essa segunda estrofe continua falando daquele binômio. Os humildes e os arrogantes, os oprimidos e os opressores, o rico e o pobre. Mas é preciso lembrar aqui, que o oprimido, o pobre de que Maria está falando, não é, não é, uma vítima da sociedade. Ele não é a vítima de um sistema econômico injusto. Maria não está pensando em fazer crítica social aqui. Maria está adorando a Deus. É um erro terrível. Transformar o Magnificat em um panfleto político. Maria não está preocupada em criticar a condição social de Israel. Quando Maria fala aqui, dos oprimidos, quando ela fala aqui dos que sofrem, quando ela fala aqui dos humildes, ela está se referindo àqueles humildes que temem o Senhor, que nós vimos no versículo 50. Maria está pensando aqui, nos servos do Senhor, que encontram opressão, debaixo dos poderosos deste mundo. Maria está diante de Isabel. E ela está entoando esse hino, esse cântico, diante de Isabel. Quem é Isabel? Isabel é a esposa de Zacarias, que é sumo sacerdote em Israel. Maria não está preocupada em criticar Isabel e Zacarias. Quando Maria fala dos ricos e dos poderosos aqui, ela está pensando em Roma. Ela está pensando nos grandes impérios e nos grandes poderes deste mundo, que oprimem o povo de Deus. Ela está pensando no Egito e na escravidão do Egito. Ela está pensando na Síria e na Babilônia e no cativeiro. E agora ela está pensando em Roma. São esses os poderosos a que Maria se refere. Mas ela nos dá uma solução para a opressão desse mundo. Há uma solução. Há uma reversão de todas essas coisas. No versículo 51, Maria fala de um Deus que dispersa os arrogantes. No versículo 52, Maria fala de um Deus que derruba os poderosos e que eleva os humildes. E no versículo 53, ela fala de um Deus que se compadece dos pobres e que dispensa os ricos. E isso está no passado profético. Porque isso já se realizou. E o que garante que isso se realizou? A profecia de Maria. A profecia do Filho que está no seu ventre. Jesus é a solução para essa opressão. Jesus é a única solução para a opressão deste mundo. É Jesus que vem aqui inverter todas as coisas. Colocar tudo de ponta cabeça. Morrer numa cruz. E na sua morte, trazer vida para todos aqueles que o temem. Ele vem morrer para que nessa morte, ele tenha vitória. E o versículo 54 e 55 deixa claro que tudo isso, toda essa reversão, toda a obra de Cristo, está alicerçada na fidelidade de Deus. Lemos novamente, versículo 54 e 55. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre. Como prometera aos nossos pais. Há duas palavras aqui, no versículo 54. Que nos remetem diretamente às alianças de Deus. E diretamente à fidelidade de Deus nas suas alianças. A primeira palavra é lembrança. E a segunda palavra é misericórdia. Misericórdia. Essas duas palavras são palavras típicas das alianças de Deus. A palavra misericórdia também às vezes é traduzida como amor ou recede. Que lembra o amor de Deus para com as suas promessas, para com aquilo que Ele prometeu. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia agora. No livro de Êxodo. Capítulo 2. E eu quero que você repare. Nas semelhanças que existem entre esse texto de Maria. E esses dois versículos. Versículos 54 e 55. E o texto de Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Do versículo 23 ao versículo 25. Diz assim. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu. E os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram. E o seu clamor, por causa da escravidão, subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão. Com Isaac e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas. E viu a condição em que se encontravam. Vejam quantos elementos ecoam, reverberam aqui no cântico de Maria. Deus viu a condição dos israelitas. A condição humilde dos israelitas. Oprimidos debaixo do poder de um faraó. Poderoso. Pagão. Rico. E Deus ouviu. E ouvindo. Ele se lembrou. Da sua aliança. Ele se lembrou. De Abraão. Da aliança que fez com Abraão. E com a descendência de Abraão. E nós sabemos. Que a descendência de Abraão. É Cristo. A descendência de Abraão. É agora aquilo que está. Dentro do ventre de Maria. E Deus foi fiel. As suas promessas. Com o povo de Israel no Êxodo. E agora Maria canta e celebra um novo Êxodo. Não o Êxodo conduzido por Moisés. Mas o Êxodo conduzido pelo filho que está no seu ventre. Maria sabe que ela não é a protagonista dessa história. Maria sabe que ela não é a protagonista do seu cântico. O protagonista é Deus. É Deus que escolhe derramar a sua graça. É Deus que age no mundo com a sua destra poderosa. É Deus que cuida do seu povo oprimido. É Deus que resgata o seu remanescente fiel. É Deus que resgata os humildes de espírito. E tudo isso com base na fidelidade às suas promessas. O que Maria está dizendo aqui em outras palavras. É o seguinte. Os planos de Deus. São invencíveis. Será que isso consola o seu coração hoje? Os planos de Deus são invencíveis. Será que isso consola o seu coração ferido? Que você carrega todos os dias? Os planos de Deus são invencíveis. Será que isso consola o seu coração nos momentos de abatimento? De tristeza, de desânimo. Os planos de Deus são invencíveis. Será que isso consola o seu coração quando os seus planos fracassam? Os planos de Deus são invencíveis, meu irmão. Portanto, a vitória. Porque se Deus vence, nós vencemos. A vitória. E a vitória, nesse momento, está no ventre de Maria. Mas a vitória também está numa manjedoura. A vitória também está numa rua de cruz. E a vitória também vem dos céus. Em glória e juízo. O Natal. O Advento. São duas faces. Da vitória de Cristo. O nosso sermão podia acabar aqui, não é? Porque é aqui que acaba o Salmo de Maria. No versículo 55. Mas existe um último versículo. E esse último versículo é um versículo que Lucas usa para dar um desfecho muito curioso. E até um tanto inesperado. Para esse cântico de Maria. Versículo 56. Terceira parte do nosso sermão. Diz o seguinte. Maria ficou com Isabel. Cerca de três meses. E depois voltou para casa. Esse versículo 56. Ele é intrigante. Muitos estudiosos e comentaristas bíblicos não sabem muito bem o que fazer com ele. Tem alguns que. Ah. É um pontinho histórico. Que Lucas colocou ali. Tem uns que vão falar. Olha. Está vendo? É por causa desse pontinho histórico aqui. Que a gente pode dizer que o Evangelho de Lucas é verdadeiro. Mas. Esse versículo. Ele não é um versículo. Pobre. De significado. Ele não é um versículo sem. Significado teológico. Sem significado doutrinário. Sem significado evangelístico. Isso é falso. Esse versículo não é nem tão enigmático assim. Embora ele seja curto. O que Lucas nos dá aqui. O que Lucas nos presenteia aqui. É. Com uma imagem. Lucas nos dá uma imagem. E a imagem que ele dá. É a imagem de duas mulheres. Grávidas. Vivendo em comunhão. Dia após dia. Durante três meses. E carregando no seu ventre. O destino do mundo. Lembre-se. De que Maria é uma jovem. Maria é jovem. Isabel não. Isabel tem idade já. O marido de Isabel. Zacarias. Se você se recorda. Ele duvida. Da revelação do anjo Gabriel. Ele fica mudo. Porque ele duvida da revelação do anjo Gabriel. Diferente de Maria. E por que que Zacarias duvida da revelação do anjo Gabriel? Lucas diz. Porque tanto ele. Quanto Isabel. Já eram de idade avançada. Portanto existe aqui para nós. Um contraste riquíssimo. Riquíssimo. De um lado Maria. De outro Isabel. Uma jovem. E uma mulher de idade. Uma pobre. E uma rica. Uma camponesa. E a esposa do sumo sacerdote. Uma grávida. Na sua mocidade. E uma grávida. Na sua velhice. E a graça de Deus. Recai sobre ambas. Porque a graça de Deus. Não faz distinção. A graça de Deus. Não faz distinção. Segundo os critérios. Que nós temos. A graça de Deus. Só tem. Como critério a si mesmo. E a sua escolha. A graça de Deus. Não faz distinção. De idade. De status social. De riqueza. A graça de Deus. Recai sobre todos. Os que temem a Deus. Não importa. Se você é a esposa. Do sumo sacerdote. Não importa. Se você é uma pobre camponesa. O que importa. É se você é um temente. Ao Senhor. Esse é o retrato. Da igreja de Deus. A fraternidade. Entre pessoas. Tão diferentes. De contextos. Tão diferentes. De experiências. Tão diferentes. E Maria anseia por isso. O texto diz que. Quando Maria recebe a revelação do João de Gabriel. Ela corre até Isabel. Ela vai o mais rápido possível até Isabel. Ela leva. Cerca de quatro dias na sua viagem. É tempo dela. Elaborar. Tudo aquilo que ela está pensando. É tempo dela. Refletir sobre as memórias que ela tem. Do que ela aprendeu. A respeito das profecias do Antigo Testamento. Das histórias do Antigo Testamento. É tempo suficiente. Para ela elaborar um hino. Um hino. Que ela canta. Quando se encontra com Isabel. Ela precisa de Isabel. Ela quer falar com Isabel. Ela quer ouvir Isabel. Ela quer aprender. Com Isabel. Isso é tão rico, meus irmãos. Isso faz parte da beleza de uma igreja. Você já pensou, minha irmã? Como a sua vida podia ser abençoada? E até um pouco mais fácil. Se você se valesse da sabedoria que existe nas mulheres de cabelos brancos desta igreja. Eu estou me dirigindo a você, jovem, adolescente. Você já pensou o manancial de sabedoria e de experiência que existe sentado aqui nesses bancos? E por outro lado, você, mulher, já pensou o quanto uma jovem, pobre, humilde, pode renovar a sua fé e a sua esperança por meio da sua história? Maria, a igreja precisa aprender a se valer da sabedoria e da juventude. O que une Maria Isabel é mais do que um laço de sangue. O que une Maria Isabel é uma profecia. O que une Maria Isabel é uma promessa. O que une Maria Isabel é a fidelidade do Senhor. Maria vai até Isabel e ela compartilha o Evangelho. Ela compartilha as boas novas. Porque o Evangelho não pode ser mantido em silêncio. Não existe Evangelho privado. O Evangelho precisa ser compartilhado. O Evangelho precisa ser proclamado. O Evangelho precisa ser cantado, meu irmão. Será que você tem cantado o Evangelho na sua vida? Ou será que o Evangelho se tornou para você uma realidade fria, inerte? Será que o Evangelho se tornou para você uma fórmula? Quando você ouve o Evangelho, isso leva você à adoração? Você adora o Senhor quando você ouve o Evangelho? Ou você diz, eu conheço essa história. Já ouvi isso antes. Você já experimentou o cântico como um meio de graça? O hino como um meio de lidar com as suas dores, com as suas feridas? Quais são hoje os sentimentos que convulsionam dentro de você? E que você não consegue nem dar nome para eles? Eu queria orar com você hoje. Eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça. Se colocasse em oração diante do Senhor. Eu queria pedir que você pasculhasse nesse momento o seu coração. que você derramasse toda a sua honestidade diante do Senhor. Nós vamos, dentro de instantes, cantar o último hino do nosso culto de hoje. Peça ao Senhor que esse hino traduza as tristezas do seu coração. Peça ao Senhor que esse hino seja uma cura para a sua alma. Peça ao Senhor que ele purifique todo tipo de inveja, de ira, de ódio, de maledicência. Que ele seja um remédio para a sua frustração. Que ele seja um remédio para a sua decepção. Que ele seja um meio de graça. E que ele transforme a sua vida. Peça ao Senhor que o seu Santo Espírito traduza os gemidos do seu coração. Pai querido, como é difícil lidar com as dores deste mundo. Há tantos sentimentos que nos machucam. Algum deles nós nem sabemos nomear. Há tanto dentro de nós que nós não conseguimos Vem ter em palavras. Mas que se fica dentro de nós, nos corrói. Nos machuca. Nos fere. E rouba a nossa alegria. Nos ajuda a cantar, Senhor. Nos ensina a adorar o teu Evangelho. A graça que nós recebemos de ti. O teu amor, a tua misericórdia. O teu perdão. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor teve piedade. Da condição humilde dos teus servos. Obrigado, Senhor. Porque não apenas o Senhor nos mostrou. Que nós precisamos de um Salvador. Mas o Senhor nos deu um Salvador. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Recebe o nosso cântico, Senhor. E pastoreie o povo de Deus por meio dele. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.